Tu impensas, não te sempre feliz, A que surta, que surta, existe aqui, Tu esperas, a terra brilha, e o fim, Tu paz, tu paz, tu paz, Tu paz, tu paz, tu paz, O reino é de portar O futebol é de portar De um milhão, Brasil, Portugal O arreira é de portar O reino é de portar O futebol é de portar De um milhão, Brasil, Portugal O reino é de portar